Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta no Buildão da Galera Build Battle para mais episódios. E os temas de hoje, galera, foram Peppa Pig, Peppa, a Porca e Janela. Eu espero que vocês curtam minhas construções e lembrando, curtiu? Não esquece de deixar o seu joinha debaixo do vídeo pra apoiar a série do Buildão, beleza? Então, vamo que vamo, galera! Pessoar, o tema é janela. Vamos fazer uma janela? Então vamo lá. Cara, eu tô pensando em fazer, pessoal, uma parada simples, tipo assim, uma janela. Aí eu boto, sei lá, uma paisagenzinha de fundo, entendeu? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faz uma parada grande aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ponto no meio. Ok. Beleza. Deixa eu ver quantos blocos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, treze, quatorze, quinze. Beleza. Aqui a gente tá terminando os detalhes na janela. Ih, eu não sei se isso aqui é ponto central. Não, hein? Não, tá errado. Deixa eu ver se aqui tá centralizado. Agora está centralizado. Beleza, pessoal. Tá aí a nossa janela. Eu tô pensando em fazer de verdade uma paisagenzinha lá fora. Será que vai ser esquisito? Isso ia ficar estranho, pessoal. Hum, não sei, viu? Não sei, cara. Não sei se eu quero fazer isso agora. Eu tô indeciso, pessoal. Não sei se eu faço um fecho aqui também, ó. Fecho da janela. Poderia fazer uma cortina aqui em cima também, ó. Porque eu acho que não tem nenhum. Pera aí, pessoal. Vou fazer o seguinte. Nossa, eu acho que eu tô no limite já, velho. Não, ainda posso colocar um bloco se eu quiser. Coloca assim. Ou se fosse as ondulações da cortina. Ficou parecido, ficou legal. Aí aqui a gente tem que descer. Difícil vai ser ter tempo pra isso. Acho que eu fiz a janela muito grande, entendeu, galera? Mas vamos lá, vamos lá. Aqui a gente faz assim. Deixa eu ver. Ah, não. Essa ideia ficou esquisita. Isso aqui ficou esquisito. Pode ser completo mesmo. Vamos tentar, minha gente. Vamos tentar fazer uma cortina bonita aqui. Vamos ler esse aqui primeiro, ó. Ganhar tempo, né, galera? Ganhar tempo. Deixa eu ver. Aqui a gente pode pegar aqui como se fosse um lacinho dourado. Aqui. Não, cara. Isso aqui tá muito esquisito, pessoal. Essa cortina em mim não tá legal. Ah, mas... Tô nem aí. Vai. Terminar de construir primeiro. A gente vê no que vai dar. Ela tá desproporcional. Não sei. Isso aqui agora ficou esquisito. Ah! Eu não tô tentando sair do meu plot, não, amiga. Só que minha construção ficou alta assim mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Ok. Ah, me deu uma melhorada fazer isso aí, ó. Ah, nossa janela ficou legal. No final das contas, acabou ficando bonitinho. Deu certo, galera. Conseguimos. Conseguimos, meus amigos. Vamos sair. Beleza. Tá aí a nossa janela, pessoal. Vou colocar uma rabichó aqui embaixo dos dois aqui agora. Beleza. Vamos pra votação, galera. Pras janelas das galeras. O que que é isso? Ah! Que legal, mano! Esse aqui é o painel de vidro, galera. Olha só. Olha as ranhuras. Esse aqui é a parte branca no painel de vidro. Criativo, velho. Vamos ver essa. Hum, ok. Ele fez duas janelas. Ele fez a janela normal e como se fosse outro Windows. Nosso Windows querido. A não ser que você tenha um Mac, né? Um Apple. Aí não. Hum. Ok, né? Bem simplesinho. Nada demais. Ok, ok. Vai ganhar um ok. Vamos pro próximo. Que isso, mano? Que janela é essa? Por que que tá deitada? Olha, tem um cara falando comigo aqui. Vou dar um ok, vai. Deixa eu dar um oi aqui. Ai, minha janela. Minha janelinha bonitinha. Ficou legal, né, pessoal? Eu gostei do resultado final dela. Eu não coloquei painel de vidro, porque, sinceramente, eu acho que ia ficar feio. Olha, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Ok, não gostei. Acho que foi desproporcional. Vamos lá. O que é isso? O que é isso, mano? Você quer passar... Você quer um celular? Eu não entendi isso aqui. Vamos ver se essa janela... Olha, ficou uma janelinha legal, hein? Uma janelinha estilosa. Parece aquelas janelas de frente de casa americana, sabe? Casa suburbana. Eu gostei. Mas parece também um espelho. Mas eu entendi a janela dele e gostei. Tiger Cat, o que você fez aqui, mano? Mano, vou ter que te dar um poop. Isso aqui não é uma janela. Isso aqui não é nada. O que é isso? Uma janela. Não é. Ok. Parece uma janela com persiana, essa. Não, Tiger Cat. Sem problema, cara. Não tem problema, não. Ele falou assim, desculpa, que ele não sabia o que fazer na construção. Hum, ok também. Ele começou a fazer um prédio aqui, aparentemente. Ou isso aqui é uma porta gigante. É. Oh, rapaz. Isso aqui ficou bom, hein? Janela tá até meia aberta. Isso aqui ficou bom mesmo, hein? Caramba, legal mesmo. Fez na diagonal. Ganhou. Ganhou e nós ficamos em segundo lugar. Não, mereceu. Ficou bacana demais essa janela aqui. Manou muito bem. Isso aí, cara. Valeu, galera. Ficamos em segundo lugar. O cara mereceu. Fez uma construção legal. Então, tudo numa boa. Que legal. O tema é Peppa Pig, galera. Vamos fazer a Peppa. Fazer aqui um chão verde de grama. Só para dar uma vida. Vamos fazer aqui a Peppa, galera. Peppa, Peppa, Peppa Pig. Peppa, Peppa, Peppa Pig. Cara, eu não sei que cor usar. Ah, vou deixar. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Fazer uma Peppa maior. Será que eu faço a Peppa maior? Fazer a pepona. Beleza, galera. Aqui já está as pernas dela feitas. E agora a gente vai para o vestidinho. Eu vou subir isso aqui normalmente, tá? Depois eu vou dar umas formas extras para o nosso vestido da Peppa. Vamos lá. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Deixa eu ver. Mais alto um pouco. Fazer ela com os braços esticados, pessoal. Porque eu vejo umas imagens da Peppa Pig. Eu nunca assisti Peppa Pig. Ela está sempre com os braços esticados. Vai entender. Acho que sim, tá bom. Aí. Mesma coisa. Ok. Ok. Tá. Tá aí o vestido da Peppa. Tá legal, tá legal. Aí o braço dela, como eu disse, vai ser esticado. Ela está sempre com esse braço esticado. Deixa eu ver aqui se está igual. Não. Não. Não está igual não, tá, pessoal? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não. Está certo. Está certo. Ok. Vamos partir agora para o rosto dela. Rostinho de porco. É muito adulto. Estou fazendo o Build Battle muito adulto. Vamos lá. Estou terminando já, pessoal. A gente tem tempo de sobra. A cabeça dela ainda está desproporcional. Vou aumentar mais um bloco que eu acho que vai fechar. Deixa eu ver. Ficou bom, né? Está proporcional. Está proporcional. Ok. Esse aqui vai ser. Será que ficou muito grande? Eu não sei. Cara. Eu não sei se ficou muito grande. Tá. Eu vou trabalhar no olho dela agora. Quer ver? Eu vou pegar o branco aqui. Eu não sei se vai ficar legal. Não, não. Não vai ficar legal não. Eu pensei em fazer um olhão assim, sabe? Mas aí... Mas aí não ficou parecido com a Peppa. Não ficou parecido com a Peppa. Se eu fizer isso aqui vai ficar muito cabeçuda. Cara, ela está muito esquisita. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o focinho dela. É focinho mesmo. Eu preciso fazer a orelhinha dela. A orelha dela, pessoal, é meio para cima. Ela tem hora que aparece mais um popótamo do que um porco. Não. Isso aqui não está legal não. Eu vou fazer assim, ó. Só isso aqui mesmo, de orelha. Cara. Eu acho que eu vou fazer umas bochechinhas kawaii aqui nela também. Ah, nossa Peppa ficou legal. Eu quero aumentar em mais um bloco o braço dela. É real, pessoal. Peppa Pig feita. Ela tem boca, né? Isso que é difícil. É por isso que está meio esquisito. Parece que está faltando alguma coisa, sabe? Nossa, já não. Deixa sem, né pessoal? Vamos deixar sem. É por isso que ela está um pouco diferente. Porque ela tem uma boquinha, né? Aquele sorrisinho. Mas beleza. A Peppa Pig está feita. Faltam 25 segundos. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Não, né? Não. É só a boca mesmo. O que ficou faltando? Nossa. Cara, ela ficou muito kawaii desse jeito. Eu não sei se eu deveria deixar assim não. Mas eu vou deixar. É a Peppa Kawaii, galera. Ah, eu acho que eu estraguei minha construção. Mas eu vou deixar mesmo assim. Eu gostei, velho. Nossa senhora. Eu vou dar um ok. Porque eu estou conseguindo ver a Peppa Pig aqui. Mas está esquisito. Ai, ai. Nossa senhora. Eu vou dar um good nesse aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver as Peppa. Que isso, mano? Hã? Tem algum personagem que é desse jeito? Mano, isso que nem um porco está aparecendo. Tivesse colocado pelo menos um focinho aqui. Eu acho que pela mão da galera não, né? Cara. É a Peppa Kawaii. Oi. Deixa eu dar um ok aqui para o Dark Creeper. Vamos ver. Nossa senhora. Ficou bom, velho. Ficou bom. Ficou faltando o braço. Mas ficou bom. Ficou legal. Ficou legal. Cara. Eu não entendi isso aqui. Não entendi esses negócios. É. Vamos para o próximo. Vamos ver essa Peppa. Meu Deus. Que coisa estranha. Meu Deus. Que medo disso aqui. Deixa eu esconder aqui. Que eu estou com medo desse porco. Estou falando sério. É um porco do capiroto. Isso é um alce. Tem algum alce na série? É difícil, pessoal. Porque eu não sei se tem. Eu vou dar um ok. Porque ficou bonito. Aqui fez um porco normal. Vou dar um ok, né? Fez um porco. Eu não sei o que o Peppa Pig parece. Ele fez um porco normal. Entendi. Entendi. Oi, cara. Beleza. What kind of sick jokes is this? Caraca. Que tipo de brincadeira doentia é essa? Não entendi. Mas você escreveu muito bem. Está muito bonito essa escrita. Vamos ver essa Peppa. Não. Isso aqui não parece a Peppa, galera. Isso aqui parece um banhista que tomou sol demais e queimou a pele. Ai, ai. Gente, que faz gracinha. Deixa eu mandar um salve para o cara. O que ele está pedindo? Ele está gravando também. E nós dois estamos gravando. E a Peppa, Kawaii do Jazz, ganhou. Isso aí, pessoal. Peppa, Kawaii. Wins. Yes. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. E lembrando, curtiram. Não esqueçam de deixar o seu joinha debaixo do vídeo, que é muito importante para apoiar a série do Bidão. Você que não é inscrito aqui no meu canal, o cara, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso aí. Eu fico por aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Falou-se e fui. Ah, e não esquece de compartilhar e favoritar o vídeo também. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Então conto com o apoio de vocês. É isso. Até a próxima. Falou-se e fui, galera. Um grande abraço. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho